A Petrobras este ano teve o segundo maior lucro de toda a história da Petrobras. Então, esse chororô porque o lucro foi menor, eu digo mais o seguinte, graças a Deus que foi menor, porque o lucro que a Petrobras teve o ano atrasado foi um lucro indecente, quase 200 bilhões de reais, e isso por quê? Porque a Petrobras não tem concorrente, bota o preço e as pessoas são obrigadas a pagar. É o famoso, que eu fiz muitas críticas e muitos discursos no Senado, contrário, o PPI. Então, o que é que tem? Se a Petrobras, o petróleo do Brasil é alto o suficiente em petróleo, nós somos hoje exportadores de petróleo, não estamos no pé porque não queremos, mas o saldo da balança comercial esse ano de petróleo foram 25 bilhões de reais foi o saldo da conta petróleo esse ano. Então, a Petrobras vai bem, muito bem, obrigado, e o lucro que ela teve foi um lucro, digamos assim, muito grande, mas um lucro civilizado, que não caracteriza uma exploração da sociedade. Agora, essa questão dos dividendos que você perguntou é uma questão que eu acho que isso não tem o que se discutir, pega os dividendos e distribui, como vinha sendo distribuído, é um direito do acionista e o principal acionista da Petrobras é o governo, quem mais vai receber o dividendo é o governo federal, que é o maior acionista. Então, eu acho que foi um equívoco que foi cometido e está na hora de ser reparado.